O Brechó de Gama tá demais! O quê? Vem aqui, quer casar? Olha aqui, olha aqui ó! Tem colete! Tem colete, coisa boa! Qual é o valor disso aqui, tudo bem? Tudo! Nona Salete, é isso? Isso! Isso aqui custa quanto aqui no Gama? Esse aqui custa dez reais! Hã? Dez reais! Dez reazinhos? É, dez reais! Que show, né? Esses aqui, cinco, cinco! De criança, mais barato! O descendo de primeira comunhão? Crisma! Quinze reais! Dez reais! Os mais simplesinhos! E os melhores, assim, os mais sofisticados! São quinze reais! E a noiva! Olha a noiva! Tcharam! 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 A noiva! A noiva é trinta reais! Só trinta! Trinta! Olha esse aqui que lindo, ó! Pra madrinhas! Olha esse! Esse é pras madrinhas, né? Não! Também é de noiva! Também! Ó! Aqui é de noiva! Mas vale noiva! Olha aqui cada vestido social bonito! Esse é a média de quanto? Os sociais é vinte, vinte e cinco! Depende! É até o máximo trinta reais! Temos roupas e calçados de que preço? Que preço? O calçado cinco reais, os sociais! E os outros até um real no outro brechó! Meio! Um real! Um realzinho! Calçados! Então aproveite você também! Ajuda as pessoas a passerem dias com um câncer! Ninguém sabe qual é a família que vai ter! De madrinhas, ó! Subestidos sociais! Tem bastante! E tem o outro brechó que daí até o máximo cinco reais! Que daí e os calçados a um real! Você não pode perder! Aproveite! Essa semana é horário diferenciado! É... Todos os dias? Das nove às quatro da tarde! E no sábado? No sábado? Das nove às quatro da tarde! É a chance de você ajudar alguém! Não fecha ao meio dia! Você vai se beneficiar! Aproveitar e estar ajudando uma pessoa com câncer ou algum familiar ou com outra doença! As pessoas pernoitam, almoçam aqui! E o Gama faz trabalho social! Então essa semana, aí da manhã... De manhã? Começa às nove até às quatro da tarde e não fecha para o almoço! No sábado? Também! Às nove da manhã! Não fecha para o almoço! Até às quatro da tarde! Vem programa! Você também! Ajude! Seja solidário! Vamos!